Amor de um Pessoa Eu sou o meu amor Canta de uma pessoa que eu quero ouvir Amor de um Pessoa Preciso ver você aqui Contigo Diz que não vai, vai Amor de um Pessoa Eu Já sempre Diz que não vai, vai Traque essa porta e vem Calvi Te quero Te amar Amor de um Pessoa Eu Já sempre Diz que não vai, vai E joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Amor de um Pessoa Amor de um Pessoa 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 Diz que não vai, vai Diz que não vai, vai Amor de um Pessoa Traque essa porta e vem Quero ouvir Te quero Te amar Te amar Amor de um Pessoa Vem aqui Amor de um Pessoa Amor de um Pessoa Eu Pensei Só pra chamar mais atenção Eu Eu Sei Chamar mais razão pra solidão Meu bem Meu bem Meu bem Eu tô fingindo Você é proximidade Eu 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 Diga sim pra mim Nasce comigo na igreja no papel Vecido branco como quem no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo Prometo Sofrimento é dividido E juro ser fiel ao nosso encontro na alegria Felicidade meio dobro Eu comprei Eu sei Você não liga pras coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida E o meu amor Alô seu peço Vem comigo Senhor E joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Vai 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 Gato Mestre Quero ver senhora Então passe comigo numa noite no ar Ou na manhã de um domingo a peira mar Vem comigo na igreja no papel Vecido branco como quem no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim E joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Segure Quero ver vocês Quero ver vocês Vai E aí É tão bom estar aqui É impossível Que a magia Que a magia Segura Vou pular de cá Vou pular de cá Vem Quero te amar Sempre Ser de novo Adorecer Faz reclamos pra nós dois Canta João Pessoa Vai Quero correr de ser um mês Me sentir apaixonado Abiscando guarda-naz Caprichando mas Só quem tá feliz assim como eu Joga no ensino e diz A dizer É E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A bondura de um recado E o tempo E o tempo, e o tempo, ó Nossas camadas Nossas camadas Nossas camas separadas Tô vazio de nós dois Vou quebrar de um recado Vou quebrar essas vitraças Acordar a vizinhança Revivendo a vizinhança Revivendo o seu passado Apostando a esperança Pra um desejo Pessoa E os momentos vão passando E os momentos vão passando Oi Ciclina Vem se apaixonado, hein? O Ciclina As romanas do Brasil Vamos ver se no saco Sempre a saudade Só me faz pensar em você Essa é a minha realidade Como está? Não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Faz uma foto melhor E pra sempre te amar Oh baby, o meu desejo É viver só pra te amar O que eu sinto, o que eu penso Só me faz querer te encontrar Pra dizer que eu não quero mais Eu me vejo ilusão O seu amor está gravado Meu coração sempre é pra mim Eu quero ouvir você dizendo que me ama Vai! Agora o lado de cá vai dizer que me ama assim Vai! Agora eu vou dizer que eu amo você Vai! Vem logo me ver Oh baby, a saudade Só me faz pensar em você Essa é a minha realidade Essa é a minha realidade Não está, não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre vai me amar Eu te amo você Oi, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem logo me ver Já deu-se o seu quadro e eu fecho meus lindos Tanto eu te amo Hoje eu te amo Hoje eu te amo Tem casal apaixonado aqui hoje? Tem! Feitos um pro outro, é assim eu e você A gente combina até longe de você Fico na sua vez Faça a você, é o grado, é? É o fim! Eu também me sinto assim Muito presa a você Você conseguiu bater O que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo Consegui em todo porquê Eu me amo tanto certo Minha mãe, minha mãe, eu sentei Me sinto no sonho Mas sei que você é real Não fico de amor Sem te amar Desejo Te ver Mais romântica do Brasil E eu Eu sou o grado E eu sou o grado Ei, tô junto ao outro É assim eu e você Já te combina Até longe de você Eu fico nas nuvens Faça você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito presa a você Você conseguiu fazer Que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo Te entreguei em tudo porquê Eu te amo tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Meu amor, o meu mundo Te entreguei em tudo porquê Eu te amo tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Feito só pro outro Eu e você Te amar é meu maior prazer Para seu sonho Mas sem você Sobe a mãozinha pra cima Mante na truma, na mão O meu amor Sol, 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 sol Ariceus e declarações Que o testemunho é o nosso Cobertor Minha cama Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que bom Eu não resisti Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia A secreta Como um dia sem sal Vou sair te ver agora Eu vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço só Ou só segundo Em casa, no trabalho, no mundo Direito Só sem você Eu estou apaixonada Como te esquecer Como esquecer João Pessoa Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair te ver agora Eu vou voltar a frase que o Brasil conhece lá em cima Só vocês, vai! A mais romântica do Brasil ao vivo! Daquele jeito sem banda Que bom Sem banda Sem banda Se a foto sobre a mesa Vai, eu vou sair Eu vou sair te ver agora Sem graça Com amor Eu vou sair te ver Vou sair te ver agora Pra cima Nada tem graça Bebeza 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 Adoro Adoro Mesmo com outro amor Qualquer Qualquer Vai pensar em mim Gente Perdi você de ver Só que eu não sei O que fazer Gente Perdi você de ver É Com o amor 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 Se foi De mim Gente Gente O tempo Já passou E o que restou Só dá pra você Gente, não vou querer mudar Eu vou tentar te Te esquecer de onde Eu não vou conseguir Eu já pensou, eu já pensou E joga meu dia em cima Batindo pra mim, eu quero vir Onde eu sei Você não vai Mas consegui me esquecer Eu vou estar em tudo que Você gosta Mesmo com outro amor Vai pensar em mim Me troca, me troca E aí Música Coração agora, estou sozinho sem você Por onde você anda, que não veio mais viver Parece que não lembra, tudo que a gente fez Te procurei pra falar do meu amor Te encontrei acompanhada de ilusão O meu mundo eu te dei, com os meus braços te abriguei Tá solta Mais dois Eu te dei, com os meus desejos eu cuidei de me estrecar Os teus sonhos realizei, mas você seguiu em outra Amor Alô João Peixote Coração agora, estou sozinho sem você Parece que não lembra, tudo que a gente fez Coração agora, estou sozinho sem você Coração agora, estou sozinho sem você Onde você anda, que não veio mais viver Parece que não lembra, tudo que a gente fez Coração Coração agora, estou sozinho sem você 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 Que obedecer naqueles marques que eu nem conseguia pensar Palavras de pederão, somente os olhos leão O que a gente desejava, não era só você e eu Nós dois nos sentamos juntos, nós dois nos sentamos juntos E eu só quis ouvir, amanhã me mostrou Eu vi o quanto você me queria, e mais e mais eu me prometia Nós dois nos sentimos naquela sensação E agora isso é tão difícil, para que sempre você Ao me enlouquecer, se não conseguir me encontrar E agora o santo farão, foi o que eu me confusou E não dá pra mim entender o gosto da pele De como foi bom te amar Palavras de pederão, somente os olhos leão O que a gente desejava, era só você e eu Nós dois nos sentimos juntos, nós dois nos sentimos juntos E eu só quis ouvir, amanhã me mostrou Eu vi o quanto você me queria, e mais e mais eu me envolvia Demais eu te senti naquela sensação É preciso, é preciso, é preciso É preciso, é preciso Eu só quis ouvir, amanhã me mostrou E eu só quis ouvir, sua respiração Eu vi o quanto você me queria, e mais e mais eu me envolvia Demais eu te senti naquela sensação Como eu fui te perder Não consigo nem entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais me encontrar Um amor especial Foi que eu te encontrei Me cantei com você Me chamando para te amar Eu te amei Eu te amei Agora não consigo Mas se não Sem pensar em você O seu amor te foi Pra sempre em meu viver E não sai nunca mais E agora a ilusão Não vou contar de mim Por onde há pra você Eu te amei E não venho mais viver aqui Sem ouvir nos me falar E voltou pra relembrar O amor que a gente fez Eu não deixo mais você Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu quero ouvir Eu te amei 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 Só vocês Mas quem chorou fui eu Canta, João Pessoa, que eu quero ouvir Eu não vou te imaginar Que pudesse amar João Pessoa, sim Fica! Só vocês, só vocês Mas quem chorou fui eu É você E o meu amor Trapações Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Ela já começou Jaca a mão em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Vai, 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 vai Estamos abrindo Boche Mas hoje eu sei É você E o meu amor O trapação Me sentiu Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Vai Minha alma Porque eu te amo Porque eu te amo Mas hoje eu sei Briguei até comigo Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma Minha alma É você É você Foram versos de amor Foram cartas Foram partes de nós Foram marcas Foi O coração Quem pediu Pra dizer adeus Foram sonhos de amor Foram doentes Eu não sonho Eu não sonho a pensar Que você não vê nem Nem me encontrar Nem não me reivindicar Meu fã clube diz Deixa baixinho Que hoje Que hoje é nada Tudo é E no que eu vou ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Esprender Foram juras E foram carinhos Foram beijos E brigas Sozinhos Eu sei Não se pode Evitar a palavra Sempre Muito E sempre Um pouco Se som As histórias São loucos Câmbios Estradas Em formas De coração Vai, Rondi Foram tantos sonhos Tuna de mim Que me impulsam Entender Que hoje Que hoje Nada Tudo aquilo Que eu vou ser Não consegue esquecer A namorada Que me faz Esprender Aonde Aonde Sos Palma por acá, que em paz se merece Cante aí comigo essa Olha pro céu Por fim, por fim, por fim, por fim, sem lembrar do que passou Mas por favor, volte atrás Pra me fingir que a história fica Começou, é triste eu sei Mas foi uma vez e nunca mais E o coração não vai mais bater assim Olha Seria bom Até um toque de ilusão Vai Mas eu já sei Vou Acerta ver Chegou o fim O nosso tempo não passou É triste eu sei Mas foi Saco sua fone, Anderson Meu cearense É triste eu sei Você tentou ir Mas pra qualquer um Se eu perceber É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Mas foi Uma vez e nunca mais Pra quem já teve sorte no amor Desejo 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 Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você Vindo quando a gente era feliz Era feliz Bora, Rody! Meu amor, nunca te esqueci Vivo dessa melhora Mesmo longe, jamais deixei Te, isso dói Era meu coração O que pode encontrar E me joga em seus braços E perder nos meus encantos Meu amor, nunca te abenço Baby, só penso em ti Talvez sem você Vindo quando a gente era feliz Era feliz O meu amor, nunca te esqueci Fico pensando em mim Mesmo onde jamais deixei Tive, eu fiz sua voz Era meu coração Era meu coração Vivo pra te encontrar E me joga em seus braços E perder nos meus encantos Cujo meu amor Cujo meu amor Desejo de menino Leve, mas complicado E me joga em seus braços E me joga em seus braços E me joga em seus braços Eu quero ver Eu quero ver você Eu quero ver você Cantando pra mim assim, vai Era meu coração E me joga em seus braços Enquanto Eu amo Eita, Pila Olha pra mim Seja capaz De falar sobre nós dois Se fica é pra sempre Ou é só momento Olha só, mulher de momento É tão intenso Quando ama Mas é só sair da cama E me trataste Como simples Faça o perigo Minha rotina É esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem Ou então vai me ligar Eu te amo Mas assim não dá Diga que não dá Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece Não vai dar Eu me enfrente a TV pra tentar esquecer que estou Amor e esperança Amor e esperança Eu vou fazer Rafael Guida Pra você Desejo Coração é bugel Meu amor O interfone toca Corro pra acender Mas me decepciono Pois não é Você E com essa amizade Não vai dar Não vai dar Diga que é pra Eu não é Te esperar E você não pode Me 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 Te amo Mas assim Assim não dá Não 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 Fico desesperada De esperar E o tempo que parece Não passar Eu me enfrente a temer Pra tentar esquecer que estou Estou esperando por você Eu te vejo Eu te vejo Ele te vejo Foi Deus que mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul, defuma meu jardim É pura magia, o teu abraço me faz delirar Com o seu jeito de amar Meu, meu, o teu beijo tem Céu, meu, o teu desejo tem Céu, meu, o teu amor Do meu céu Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar Embora eu sempre te amarei Te amarei O teu olhar me excita Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Esse prazer A você tem o dom De me seduzir E de me fazer feliz Sem mel Sem mel Sem mel Sem mel Seu beijo tem Mel Mel Desejo tem Mel Mel, Tiago, segura pra mim Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei E para sempre te amarei Um desejo de menina mais romântica do Brasil Mel O pressão O pressão O pressão Eu perdoe se eu errei Se te ferir É que eu me deixei levar Por ilusões, por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra minha loja Eu juro que Eu não vou mais ser Me aceito outra vez Juro que Eu não sei mais viver Se eu não vou por você Sem você Sem você Eu prometo te amar Como jamais Eu prometo te fazer Muito feliz Desejo Desejo Não adianta nem dizer Porque você já está impustada no meu prazer Pra você dar Pra você dar Se te ferir E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora da água E mesmo que você me afogue Em desilusão e mais Eu vou seguir teus passos A distância Eu vou te ver Eu vou fingir que tudo não vai Surge um ácido Que João pensou ainda não sabe Como eu te amarei Até o fim de tudo Até o fim de tudo Ao teu lado eu sempre estarei Eu quero ouvir você Não consigo viver longe de você Porque, porque Eu dependo, eu preciso de você Eu dependo, eu preciso de você Por cima de tudo Quis ganhar Deixa baixinho Mas não soube chancar Eu me enganei Vi a porta aberta Fui em busca de um sonho Mas tive que acordar Quando eu senti que o mundo ia desatar Eu me peguei Pensando em você Em vontade de tocar teu coração Relembra o Lauro Santos Meu grande amigo Solta a voz João Pessoa Quero ouvir, vai É teu meu coração Você é meu mundo E eu nunca mais vou te deixar Você é quem me faz feliz Você é o sonho Que eu nunca mais quero acordar E eu entrei na tua vida Pra te amar Pra te amar Pra te amar Ó, baixinho, baixinho, ó Deixa baixinho Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Se eu te entreguei a minha vida Você é o sonho Que me amava Que me amava Não me aceitasse como eu sou Mas eu não tem você Tocou Tão abastada Se eu te entreguei a minha vida Se eu te entreguei a minha vida Se eu te entreguei a minha vida Quando o passado acabou Passado é passado Se teu silêncio está me matando Sei que temos muita coisa pra falar Deixei de orgulho E vim logo me encontrar Pra quem? Pra gente conversar Nós vamos perder tempo Com esse timido Ficando afastados O que você faz o seu coração Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga bem Se amar você É loucura demais Sou assim Se amar você É viver de sonhar Sou assim Mas quero mais Vamos aí, Gil Vai, vai Ando por aí Só pensado em você Mas rique o nosso amor Nosso, nosso, nosso É maior Que o nosso amor Maior Que qualquer infinito Maior Que o nosso amor Pra se navegar Te amar É um sonho pra viver Sem nada pra dizer É só imaginar É só imaginar O amor Que você dá Você dá É um grande É um sem fim Sem fim Não dá Não dá Não dá Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos de que são o coração É quem conhece É quem conhece o verdadeiro amor É quem conhece o verdadeiro amor E a palavra sem poder então Vem me falar pra mim Que gosta de mim Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Eu sei que o gesto vale Mais que mil palavras Mas é sempre bom A gente ouvir Meu Deus Falando em você Por isso eu quero Em você dizer Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E quem ainda gosta de mim O meu mundo desatou Quando você falou Eu não era mais o teu amor Mas chorei Pois não pude Resistir A tua dor Meu coração Me importou A sua ingratidão Mas tudo a dor Igual ao meu Você jamais vai encontrar Sobre alma e coração Eu me entreguei Você não soube Você não é mais o teu amor Que o tempo não mudou Me iludiu Me fez chorar Eu sei que vai Lembrar de mim Quando partir Quando partir Quando partir E com o lugar Contro meu coração Que insiste em te perder O corpo não aceita te perder Você não é mais o teu amor Você não é mais o teu amor Você não é mais o teu amor Você vai se arrepender Se lembrar de mim Quando partir Você não é mais o teu amor Hoje no rádio ouvi Essa canção tocar Senti meu peito apertar Meu coração amar Só meu amor Que me deixou Nessa solidão Não tem caminho Não tem nenhuma direção Volta pra mim Eu só penso em você Beijão de todo Inverno ao verão Em qualquer estação Vou te amar Louca por ti Eu sei que vou lembrar A nossa música Que me vai ocupar Que vai tomar seu lugar Nunca vou ser feliz Quando você não se deslize Meu amor Que me deixou Que me deixou No rádio ou não Não tem caminho No rádio ou na direção Volta pra mim Eu só penso em você Beijão de todo Inverno ao verão Em qualquer estação Vou te amar Louca por ti Eu sei que vou lembrar A nossa música Eu vim aqui só pra ver você O que que estava passando O que estava passando Eu sei que vou lembrar Eu sei que vou lembrar Eu sei que vou lembrar O teu perfume é E o teu perfume é de uma flor Eu sei que vai ter uma flor A senha que vai acontecer Tudo o que eu quis, não diga nada, vem pra mim, não diga nada. Turcindo as esquinas dessa vida, tentei a todo costo eu te esqueci, fiz do meu coração contido em repente, pra não pensar em vocês. Em outros corações, entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu busco Um amor igual ao seu Será que já me esqueceu? E enquanto isso eu vou cantar Já não tem o seu Seja do jeito que for Vou te amando E comecei, comecei Deixa baixinho, minha batera Vai! Na hora H Teve medo de te amar Te se entregar Essa paixão Deu pra sentir no meu olhar Na hora H Te amar você Sentir teu corpo viajando Feito novo Em teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar Eu não quero mais ouvir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo Te tocar Quero te fazer feliz E a minha vida te entregar Só Você me faz viver Só o amor me faz sonhar Eu não quero machucar meu coração Quero te amar Hora É Vá Tinta Nunca Entra E aí 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 E aí